Gente, tá chegando A campeã tá chegando A campeã tá chegando, gente Oi Eita Trouxe alguma coisa? Trouxe meu presente Que eu ganhei da Bela Nossa Que lindo Lindo, amei Nem trouxe a caixa Porque eu coloco no saquinho E aí eu fui com esse vestido Mas a Rebeca me deu esse Hoje foi lucroso Tá bom, legal Graças a Deus E eu tô aqui esperando Você tomou café? Ah, já tomei, legal Eu nem tomei Tem café? Vamos lá tomar Vamos lá tomar Pô no mercado É tarde, né? Você quer que eu vou? Não, eu vou Você não quer que eu vou? Não, eu vou Vou lá ver o que eu vou comprar O que que vão fazer hoje à noite? Vai sair? Não Qual que é os projetos? Ninguém falou Pode descansar Acho que vai descansar Descansar, tá bom Mas tudo descansar Acho que vai descansar